E aí galera, beleza? Tem uma dúvida que a galera tem de como exportar só uma parte do vídeo, entendeu? Ah, por exemplo, eu quero exportar daqui até aqui. E aí tem gente que corta o vídeo, ele corta aqui o vídeo. Ele pega aqui, corta, apaga, depois ele vem aqui, corta, apaga, ele puxa pra cá e renderiza. Se você não quiser perder seu projeto todo, tem uma forma simples pra tá fazendo isso. Vou te mostrar agora. Então ó, tem essa parte que eu quero dar aqui, né? Até aqui. Então tem uma ferramenta aqui que a gente seleciona a parte do vídeo que a gente deseja. Por exemplo, aqui ó, eu quero desse ponto até aquele, né? Então eu vou marcar aqui, marquei aqui, ó, marcar a entrada. E agora eu vou marcar uma saída bem aqui, ó, tá? Então foi selecionada essa parte aqui pra mim, ó. Se você quiser, você pode até movimentar, mas eu quero essa parte aqui. E agora se eu for mandar renderizar, ó, Ctrl M, ó, eu mandei o Ctrl M, ele vai tá decupado aqui, tá bom? Ele vai tá cortado aqui, só no ponto de você mandar exportar, ó. Fica até 63 MB, tá vendo? Então se eu mandar exportar, eu vou exportar aqui. Viu, ó, ele foi renderizado aqui, tá bom? Não botei nome nem nada, mas eu consigo achar ele aqui. Tá vendo? Vou abrir, eu abri e ele só renderizou aqui, ó. Salvei aqui, ele só renderizou os 42 segundos, beleza? Então é bem simples fazer isso. Não corte seu vídeo todo, se você não quiser. Se você quiser só renderizar uma parte, não sei pra quê. Mas se você precisar fazer isso, tá aí essa ferramenta que é muito boa, tá bom? Pra ser utilizada. Eu já usei ela pra renderizar uma imagem, tá? Um takezinho, uma imagem. Uma parte do vídeo que eu queria só pra mim botar pro Instagram, por exemplo. Então é bem legal essa ferramenta. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, tá bom? Tem o meu curso aqui de Premiere aqui embaixo. Se você quiser aprender a usar essa ferramenta top aí. Se você quiser editar aí de forma simples, de forma prática. Tem um link aqui abaixo. Vê lá. Se você gostar, se inscreve e vem pra minha comunidade, beleza? Então é isso aí, deixa o like. Vou ficando por aqui, deixa o like, beleza? Se inscreva, ativa o sino e é nóis. Dica de adição de vídeo é aqui no canal, ó. TechTools. TechTools indo embora. Falou, fui! TechTools.